E devido a grande quantidade de faltosos na vacinação contra a Covid-19 em Cuiabá, a coordenação da campanha irá fazer um rodízio de funcionamento dos postos de vacinação. As doses que não são aplicadas continuam sendo usadas para imunizar pessoas de 18 a 44 anos. José Porto tem as informações sobre este assunto, você confere agora. Até este último final de semana em Cuiabá, 324.645 doses foram aplicadas, 240.931 em primeira dose, incluindo 11 mil de dose única do imunizante da Janssen. De segunda dose, foram aplicadas 83.714 vacinas. O problema continua com os faltosos que fazem o pré-cadastro, recebem o agendamento da vacina, mas não comparecem. Todos os postos de vacinação ficavam abertos no sábado. Em média, são agendados mil doses por polo, mas a metade das pessoas não vai tomar a vacina. Chega na segunda-feira, fica assim, lotado, como o que ocorre no polo da Avenida 15 de Novembro, no Porto. Alguns faltosos ainda exigem prioridade, e não faltam aqueles que até maltratam os profissionais da saúde. Infelizmente, continua, e as pessoas que não comparecem no sábado, chegam aqui querendo ser atendidas rápido, gerando um tumulto. E o direito é de quem está agendado para segunda-feira. Se não compareceu no sábado, tem que vir e tem que aguardar. E devido a essa grande quantidade de faltosos no final de semana, a campanha da vacinação em Cuiabá mudou de estratégia, e não vai manter aberto todos os polos. Somente dois ficarão funcionando. Um no sistema drive-thru, e o outro com atendimento presencial. Estamos fazendo rodízio entre os postos, né? Porque é um custo grande manter um polo aberto para vir um número pequeno de pessoas. Então, a gente deixa um drive-thru e um ponto fixo para atender a população. Enquanto muitos não dão uma importância devida para a imunização, outros superam os medos, se informam e continuam se emocionando ao receber a primeira dose. Nessa luta de enfrentamento da pandemia, descobrimos a história da Luzinei Nunes. Ela é servidora da saúde, trabalha o dia todo no polo de vacinação, orientando as pessoas. Prestativa e atenciosa, Luzinei não consegue disfarçar a saudade da mãe. Dona Carlina, uma idosa de 90 anos, que Luzinei não vê há cinco meses. Eu fico das 7 até as 17 aqui. É desde março que eu não vejo ela. Eu não vou nem lá na porta da casa dela. Mãe, se a senhora estiver me vendo, eu quero falar uma coisa. Eu amo a senhora. Eu estou trabalhando aqui, eu estou ajudando. Mas eu sei que a senhora está com saudade de mim, assim como eu estou da senhora. Eu te amo. Eu estou trabalhando aqui, 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 eu estou trabalhando aqui